Olá galera, galera vamos fazer um delivery aqui agora, Bolsonaro vai levar o Matheus e o Lucas para poder fazer um delivery, estão separando as ferramentas, estão guardando as ferramentas para ir lá fazer o amassado, é um auge, o auge é amassado na porta, amassado nas duas portas e na lateral quem vai estar acompanhando eles lá é o Bolsonaro, mas vai estar 100% por conta deles, eles já estão na última semana para poder ir embora e é assim que a gente, que a gente trabalha só para eles entenderem como funciona já fazer um C e C e D sozinho o Lucas é esse aí, está um pouquinho nervoso Não, você está inventando, da onde que tu tirou isso? Mas é normal, estou falando que você está um pouquinho nervoso e chegar lá a gente vai filmar o amassado, mostrar o trabalho para vocês, dele sozinho, tá bom galera? Fica com Deus com todo mundo aí Vou encarar lá galera, aguardando lá, indo para pegar o carro e fazer os amassados o nosso delivery aí com os dois Nas últimas semanas a gente sempre faz isso com os alunos As meninas que vai fazer os delivery aí, o Matheusão Guardar as ferramentas ali agora Lá eu vou pedir o Bolsonaro para filmar o trabalho que eles vão fazer no áudio lá e depois a gente mostra com vocês o resultado aí Beleza galera? Estamos aqui com os meninos e os nossos alunos Matheus e Lucas Tem um delivery aí É um amassado em um áudio A3 sedã Afetado aí as duas portas Dianteira Traseira E caixa de roda Vamos estar realizando esse amassado aqui Nós três Eu e os dois alunos Cada um vai fazer o amassado E eu vou estar Ajudando e tirando dúvida Né? Mas todo mundo vai estar na prática Certo? Amassado aqui na maçaneta Pequeno vincado Aqui um maior Né? De grande proporção Afetou a estrutura da peça, né? A estrutura da maçaneta E um na lateral Caixa de roda Também Já de grande proporção Então é isso aí galera Até mais Cê filma e fala Cê é o bichão mesmo hein doido Rapaziada aí A metade do serviço Matheus Matheus Trabalhando a região ali da maçaneta E o Lucas Também Trabalhando a parte da Do vincado Serviço finalizado aqui na Audi A3 Não sei o que significou Zero Delivery aí O Marcel pediu pra gente vir aí Aqui a gente aprende mesmo bicho Não tem conversa não Não é aquele papo furado por aí não Abra o olho porra Colocar em prática que aprendeu E tamo aí Resultado aí ó Show de bola É isso aí Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto